Olá, eu sou o Luares Ferreira e estou aqui para abraçar uma causa muito especial. O Mega Show Saiba Dizer Não 2015, um grande evento com muita música, dança e várias outras atrações que tem como objetivo lutar contra os problemas sociais que vêm destruindo muitas famílias e vidas de pessoas do bem como você. Problemas como a violência, o preconceito, o racismo, o suicídio, o crack e outras drogas. Não podemos desistir dos nossos jovens e do nosso povo. Venha você também se juntar a esse grande movimento que vem arrastando multidões por todo o Brasil. Chegou a vez de Goiás e você não pode ficar de fora dessa. Será no dia 28 de março, às 2 horas da tarde, no estacionamento do Parque Mutirama em Goiânia. Eu vou e você!